E a falta de bom senso e de respeito parte de todos os lados. A igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, foi pichada. Nem a imagem de São Francisco de Assis foi poupada pelos vândalos. Além do painel externo criado por Cândido Portinari, os pichadores sujaram a lateral da igreja. É a primeira vez que Maria Elisa visita a capital mineira. E a turista de Florianópolis não gostou nada de ver o patrimônio cultural assim. Eu acho que é terrível assim, né? Uma que tem a história, justamente por ser um artista conceituado. E vir uma pessoa que talvez não leve-se em consideração ou não tenha conhecimento disso e faça um vandalismo desse, né? Quem frequenta a Orla da Lagoa da Pampulha também ficou espantado com o ato de vandalismo. Tem gente que vê isso como uma forma de protesto, não sei, mas é ridículo. É muito feio, muito triste ver isso. A igrejinha São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 1943. Considerada um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, o local é tombado como patrimônio cultural. Câmeras do sistema Olho Vivo e do próprio Circuito de Segurança da igreja podem ter flagrado a ação dos vândalos. É muito ruim, né? A gente vê assim, a falta de compromisso, a falta de valores das pessoas, né? Não valorizar nem como igreja, nem como uma coisa da população, da humanidade, sendo destruída por pessoas que não têm um certo sentimento. Pichação é crime.